Na manhã desta quinta-feira, no auditório da Praça Céu das Artes, agentes comunitários de saúde do município de Rolim de Moura e região receberam a capacitação quanto ao diagnóstico e também tratamento da doença de Chagas. Falando sobre todo o setor epidemiológico e a identificação, precisamos estar atentos à situação. Rolim de Moura, infelizmente, não tinha dados criteriosos no Ministério em relação ao controle desse vetor, que é o barbeiro. É ele que faz essa transmissão via oral fecal. Então a gente estava hoje identificando, passando para todos os nossos agentes de comunidade de saúde, que são aquelas pessoas que estão com a população, para identificar qual é o barbeiro, qual a forma de transmissão e caso consiga, após um treinamento específico, identificando esse barbeiro, mandar para uma pessoa responsável que vai estar no município, que vai levar o LACEM e saber se esse barbeiro está contaminado ou não. O Ministério da Saúde tem intensificado em treinamentos para agentes de saúde para continuar a ter o controle da doença, pois a mesma tem cura e tratamento. A prevenção começa a evitar o vetor. Como você evita o vetor? Fazendo a limpeza, a higiene mesmo dentro das suas casas, mantendo a vigilância, vigiando, vistoriando debaixo da cama, debaixo de colchão, qualquer bisorinho que você suspeitar que possa ser parecido com o barbeiro, procurar o profissional da Secretaria Municipal de Saúde, eles vão fazer esse inseto chegar até o LACEM em Porto Velho, que é o laboratório de referência. Então a população, a gente conta muito isso com ela, desconfiou que seja o bisorinho, que seja o vetor da doença de chagas, procura o profissional da saúde e faz ele vir pegar esse barbeiro, esse bisorinho, ou leva até ele, se a pessoa tiver meios, que o resultado é imediato. Doença de chagas tem cura e assim, o município oferece um tratamento, do começo ao fim, para a cura da doença, se existir? Tem, doença de chagas tem cura sim, principalmente se ela for diagnosticada na fase aguda, que na mesma lâmina, aquela lâmina que colhe para a malária, que quando a pessoa está com febre vai fazer, também é diagnosticada a doença de chagas, que é muito mais rápido e a chance 100% de encontrar o paciente, na fase aguda e o Ministério da Saúde hoje também preconiza curar os casos crônicos, não aqueles crônicos de 40 anos, de 30 anos, mas os crônicos mais recentes, ele também está preconizando esse tratamento, essa atenção especial para o tratamento, a medicação é gratuita e o município, através da Regional de Saúde, tem sim esse medicamento.